pior que eu não decorei os pontos de proteção nesse mapa mas ficar muito tempo sem jogar é fogo, mano, é fogo, é fogo vou jogar mais safe, mano vai de Cap'kan? olha, você tem direito de feito faz tempo que eu não vou vou colocar um na entrada do objetivo eu vou colocar o escudo bem na frente para esconder quando o cara apurar o escudo, já era você vai colocar o Cap'kan em uma parede na entrada do objetivo eu vou na porta aí eu vou e coloco o escudo bem na porta mesmo bem certinho na porta aí quando o cara apurar, não vai ver e tome coloca bem no chão mesmo esse Cap'kan o restante você coloca nas entradas aí principais onde você acha que eles vão entrar montar barricadas na sala para proteger o container biológico ó, eu sei que eles entram aqui, ó aqui, ó deixa eles fechar aqui ver se vai dar não aí, ó aí você coloca aqui campeão escudo eu vou colocar aqui, ó eu tenho escudo aqui, ó barricada instalada na porta barricada instalada na porta nossa, mano nossa, mano caralho sei que tomou nossa, cara nem me viu, velho ó, tem montagne montagne e tem might aí na porta já do objetivo não tem escudo tem might tá atrás dele não tem como eu sair dali não, mano bom, tá aqui no objetivo então entra alguém ah, gente entra alguém, mano entra, 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 entra eu coloquei o bagulho do Capcom ali não sei como não deu certo, mano realmente é pra ele ter caído mano, eu não manjo muito jogar com a Ashe que ela é muito rápida, mano mas eu acho que eu vou tem um carro que foi difuso já, ó fazer igual eu vou subir pela outra escada aqui mas não dá pra entrar de ladinho bom trabalho o contêiner biológico foi localizado 10 segundos pra inserção mas pegaram 5 segundos pra inserção o Diego vai malotar, né contêiner biológico localizado prosseguir até sua localização tem um alçapão tem um alçapão aqui, né pronto pra demolir tem pulse aqui, hein com certeza drone pronto pra inserção inimigo localizado terceiro andar acionando o drone você viu o que eu tô fazendo é, eu aproveitei que você lançou ele nossa, eu tô fazendo todo mundo atirando em todo mundo tá lá, só tô dando assistência é, não tem outra escada aqui caveira, peguei a caveira nossa, caveira quase me acaba comigo um só, só o pulse atividade inimiga forte é proteger com defenda o contêiner biológico aí, mano pega mano, até que eu tô jogando bem de tweet tá bom, mano tá legal pô, quando você tiver distraindo ele você vê que eu tô perto qualquer coisa você me avisa ó, eu tô miando tal pessoa porque aí já tô aquela zoeguinha teve os caras tirando tudo no drone aham vou de hook de novo, mano já sei, mano ô igus coloca a frost debaixo do escudo nossa melhor ainda melhor, mano não, debaixo não né, atrás isso, atrás dele mas vamos ver se a gente pega o montar barricadas na sala ah, é aqui em cima tem que reforçar aqui em cima os inimigos localizaram o contêiner biológico dispositivo a mortos dispositivo a quem? não, tem que reforçar aqui reforçou, né, bigas 10 segundos vou reforçar aqui tem drone aqui, mano em algum lugar Eu quero me trancar aqui não, mano. Eu vou fechar aqui, mano. Fechei, fechei. O que você quer me trancar? Ainda não. Ainda estão vagando aqui, olha. Pior que eu tô vulnerável aqui, mano. Merda. Previna qualquer acesso ao contêiner biológico. Pega, Iluso. Ah, mano. Recruta bem aí, Iluso. Nossa, que o bato tá atando demais, mano. Você é louco. Aí, mano. O que foi? Foi Frost? Ah, c4. O cara jogou certinho nas costas dele. Perfeito, mano. Ah, pegaram. Só porque aqui é tipo... Qual a impressão minha, nós estamos jogando muito. Mais ou menos. Eu tô batatando horrores, mano. Olha, eu só tô dando assistência, velho. Olha ali. Realmente. Eu tô empatado. Qual que é o truque da Twitch? Ah, a Twitch é assim, ó. Quando você vê que tá alguém... Você tá viando alguém lá, mano. Dá um aviso pra quem tá perto. Ó, tô miando tal pessoa. Conta o container. Eu esperar acabar a fase de drone pra depois eu avançar, tá ligado? Porque eles ficam espertos agora, entendeu? Depois não. Lá embaixo, né? Museu? Não, sei. Não. Lá embaixo. Soltam 10 segundos. Ah, cozinha. Eu acho que é cozinha, né? Inseção em 5 segundos. Acho que tem caveira, hein? Caveira. Tem caveira. Container biológico. Tem caveira, gente. Acionando drone de choque. Ó, isso vamos ver se vai ter alguém que vai amagotar aqui. Não. Calça de minuto era preparada. A caveira tava em cima. Ó, eu meio... Sei mais quem, mano. Não tem temate, né? Carregando munição. Carregando munição. É caveira, quer ver? Não é. Ah, mano, filha da mãe. Mãe se pegava. Carregando munição. Carregando município. Qualquer que você cab father tinha me escutado. Só estou dronando aqui Só que não foi ninguém de temática Não vi isso Tem um drone lá Estou vendo seu drone, qualquer coisa quiser deixar em algum lugar Aí, olha Sai daí, já te vi Oi, Stolos Ah não, isso aí não vai dar certo Não tem temática Vai mirada aí Vai mirada, vai mirada Matou aí, bem aí Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, totalmente esquerda Doutorado, atrás de você Isso, nesse corredor aí Isso aí, vai mirada aí Ih, tem um aí também Ah, perfeito O cara aí trocou de lado É o pulse, gente Ele está no objetivo Volte a prote... Suspender a proteção da sala Corre lá, corre lá, corre lá, corre lá Volte a proteger o container Assim que a ameaça for neutralizada Ele te vê, ó Ah, peraí Não, você tem que partir pra cima dele Que ele te vê, mano Eu não sabia onde que ele estava Do lado direito aí Do lado direito aí Se é um pouquinho Trinta segundos Aê, mano Boa Aliados eliminaram Depois dos inimigos Tom Camilo, tem uma carinha ali, mano Pra quê? Isso aí Eu, como sempre, eu fiz nada Nada Nossa, olha o tanto de assistência, velho Deixa eu ver Nossa, mano Vou ter que treinar bem, mano Tem que treinar muito Três de assistência Eu dei Três mortes Duas Tá bom Fazer o quê, né? Tem dias que se ganha e dias que se perde Só que eu estou perdendo muito Sai louco Não estou falando de ganhar o jogo, né? Ganhar o jogo está legal O meu problema é que eu estou ruim Meu Deus Então vai deixando seu like, gente Valeu Até o próximo vídeo Fui Valeu